Pode me ouvir de longe Vem bem perto pra falar Ao meu coração responde Se eu estou pronto pra ficar Ligado em ti Teus olhos nos meus Eu volto a respirar Me entrego mais Pois só o que o Espírito faz Meu dia melhor Tu és o motivo Eu me sentir cada vez mais vivo Te chamo de pai Pois só o que eu preciso Eu eterno e meu Deus vivo De agosivas és a fonte Dos meus sonhos Teus olhos nos meus Eu volto a respirar Me entrego mais Pois só o que o Espírito faz Meu dia melhor Meu dia melhor Tu és o motivo Tu és o motivo Eu me sentir cada vez mais vivo Te chamo de pai Faz tudo o que eu preciso Eu eterno e meu Deus vivo Ou até o fim Eu eterno e meu Deusió Que dólar Amém. 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 Vivo, Vivo, Tu és o meu Senhor e meu Deus Vivo, Vivo, Vivo Tu és o meu Senhor e meu Deus Vivo, 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 Vivo Vivo, 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 Vivo